E aí, pessoal, beleza? A Apple liberou hoje, dia 15 de junho de 2022, o terceiro beta da próxima atualização do iOS 16. Estou falando aqui do iOS 16.6 Beta 3. Eu já instalei ela aqui no meu iPhone e vou contar pra vocês no vídeo de hoje o que essa atualização beta trouxe de importante. Simbora! Muito que bem! Além da liberação do iOS 16.6 Beta 3, nós tivemos aí a liberação dos betas dos outros serviços da Apple. Tivemos aí o iPadOS 16.6 Beta 3, o MacOS 13.5 Beta 3, o WatchOS 9.6 Beta 3, TVOS 16.6 Beta 3 e o HomePod OS 16.6 Beta 3. E falando aqui sobre o TVOS, eu tive essa semana, eu não queria nem tocar nesse assunto, porque eu ia pegar finalmente a minha Apple TV, a versão de 2021, que estava num preço muito bom em uma determinada loja. Só que eu esperei pro outro dia pra poder comprar e quando eu fui pegar já estava esgotado, só tinha a versão mais cara. Se vocês que estão aí de olho nas lojas verem a versão de 2021 da Apple TV num precinho bom, manda lá no meu privado, beleza? O iOS 16.6 Beta 3, então, tem aqui cerca de 300 MB, dependendo do tamanho aí do seu aparelho, essa atualização. Ela é bem leve e eu não sei realmente o que a Apple tá esperando pra lançar o 16.6 logo. Como eu informei, ainda essa semana, nós podemos ter o iOS 16.5.1 liberado aí, antes da chegada do 16.6. Mas já já eu falo sobre o calendário das próximas atualizações. O Beta 3 traz, então, algumas melhorias e correções no aplicativo Carteira, além também do suporte aos novos Macs que foram lançados aí recentemente, anunciados, né? E lançados lá na Keynote da WWDC 2023. Então, essa versão do sistema do iOS 16.6 já vai trazer, então, o suporte a esses novos produtos, a esses novos Macs lançados recentemente. Além disso, é esperado também que essa versão corrija um problema com o adaptador Lightning de entrada USB aí pra microfone e câmera, né? Dos iPhones que não está funcionando corretamente desde o iOS 16.5. O grande recurso que o iOS 16.6 vai trazer são as verificações das chaves de contato do iMessage. Inclusive, no primeiro beta do iOS 16.6, eu mostrei aí no menu que esse recurso já estava disponível pra gente entrar nas configurações do iPhone, nos ajustes e poder procurar por ele. Só que essa opção foi removida no Beta 2 e aqui no Beta 3 nós também não temos isso de volta. Então, se a gente acessar aqui os ajustes e procurar pelo termo em inglês do Contact Key Verification, a gente não tem mais essa opção disponível como aconteceu no Beta 1 do 16.6. Esse recurso foi anunciado em dezembro de 2022 e garante que você esteja trocando aí mensagens, áudios e vídeos com a pessoa que você realmente deseja estar fazendo isso, porque essa função vai possibilitar que se algum dispositivo sofra um ataque, você ou outra pessoa que estiver se comunicando será avisada o mais rápido possível. Então, esse recurso é importante pra garantir a segurança digital e a privacidade dos usuários do iPhone. Principalmente aqueles que precisam de aparelhos confidenciais, como por exemplo, jornalista, membros do governo e etc. Quando essa opção estiver configurada, vai aparecer como está mostrando aí na tela, um pequeno aviso no iMessage pra informar que aquele dispositivo não é mais seguro. E esse é um dos últimos grandes recursos do iOS 16 a chegarem no iPhone. Desde setembro do ano passado a gente já vem tendo aí durante as atualizações várias coisas novas que foram prometidas lá na WWDC de 2022 e que foram chegando com o tempo com as atualizações. E a verificação das chaves de contato é uma das últimas coisas novas, né, grandes aí a chegar para o iOS 16. Nas notas de atualização do iOS 16.6 Beta 3, nós não temos nenhuma novidade, principalmente relacionada a superaquecimento. Algumas pessoas têm relatado problemas relacionados a isso, inclusive no vídeo onde eu falei sobre o iOS 16.5.1, vocês reclamaram sobre superaquecimento do aparelho, então, mas até o momento a Apple não se pronunciou sobre isso nas notas do iOS 16.6 Beta, beleza? Sobre a performance e bateria do iPhone, não vejo tantas reclamações e pra mim, desde o Beta 1, as coisas estavam bem normais. No Beta 2, eu senti sim que a bateria deu uma escorregada, estava gastando um pouco mais rápido, mas aparentemente isso foi resolvido, né? Mais ou menos aí, desde o iOS 16.3, a bateria do iPhone tem se mostrado um pouco mais estável, digamos assim. Então, a gente não tem maiores problemas relacionados ao uso da bateria no Beta 3 do iOS 16.6. Inclusive, se eu tiver algum feedback pra passar pra vocês, eu vou informando vocês na comunidade aqui do YouTube e também lá nas nossas redes sociais. E se a gente for falar sobre datas dos próximos lançamentos, como a gente sabe, a Apple nunca libera as datas dos lançamentos aí. Ela vai liberando de surpresa e a gente que lute pra acompanhar. Mas então, ficaria mais ou menos assim, na semana do dia 26 de junho, né? Que não seria essa próxima semana a outra, nós podemos ter então o Beta 4 do iOS 16.6, tá? Pra então vir o Beta RC, a Release Candidate, duas semanas depois. Então, na semana do dia 26, o Beta 4 do iOS 16.6 pode estar chegando por aí pra começar a fechar esse ciclo de testes do iOS 16.6. E aí, oficialmente, então, o iOS 16.6 poderia chegar mais ou menos na semana de 10 ou na semana de 17 de julho. Já que, como eu falei, esse ciclo de testes está se encerrando, né? Chegando cada vez mais próximo, então, do lançamento da versão oficial. E então, o iOS 17, né? Que foi liberado aí o primeiro Beta pra desenvolvedores no mesmo dia da WWDC, no dia 5 de junho. A gente deve ter, então, o segundo Beta pra desenvolvedores já na semana do dia 26 também. Tem muito erro e muito bug estranho aí acontecendo nessa primeira versão de desenvolvedores aí do iOS 17. Então, é esperado que o próximo Beta chegue, então, na semana do dia 26 de junho. E o Beta público do iOS 17, que vocês estão sempre perguntando, só deve chegar mesmo aí nas primeiras... Na segunda semana do mês de julho. Vocês estão vendo o calendário aí na tela pra não ficar ninguém confuso em relação a essas datas. Mas, além do Beta do iOS 17, dos últimos Beta do iOS 16, a gente pode ter o lançamento oficial do iOS 16.5.1. Atualmente, oficialmente, os iPhones aí, a partir do 8 ou superior, estão no iOS 16.5. E é esperado, então, que a gente tenha um 1.5.1 aí liberado na próxima semana pra corrigir alguns errinhos dessa última versão. Inclusive, essa semana eu soltei um vídeo completo sobre o que pode vir no iOS 16.5.1. Clica no card que tá aparecendo aqui na tela agora pra você se informar e ficar sabendo aí de todos os detalhes da próxima atualização do iPhone. Eu vou ficando por aqui. Bem bonitos é isso. Até o próximo vídeo e... Valeu!